Fala galera que nos acompanha ao vivo, como é que vocês estão? Boa tarde, tranquilos, sejam bem-vindos. Pessoal, eu estou passando aqui para dar um recado e uma informação importante sobre o Projeto Delta aqui do JUS 21, que é o nosso curso regular extensivo de preparação para os concursos de delegado de polícia que vão acontecer no ano de 2023. Para quem não está sabendo, eu lancei ontem, aqui no JUS 21, ontem à noite, eu lancei o Projeto Delta 2023, eu lancei o nosso curso extensivo, baseado num método novo, eu refiz tudo o que a gente estava acostumado a fazer de preparatório de polícia aqui no JUS 21, eu refiz, eu passei, como eu falei na live de ontem, eu passei seis meses reformulando e aprimorando um novo método de estudo, que é o método do Projeto Delta, e nós lançamos o curso ontem. Eu fiz uma live muito legal no YouTube sobre isso, eu vou até depois colocar no meu stories, para quem não viu a live de ontem, eu vou colocar no meu stories o link da live, já sem o timecode, já organizadazinha, para quem quiser assistir e tirar as dúvidas. E aí, o que é que eu fiz? Eu fiz uma promoção ontem, e quando eu fiz essa promoção, eu não imaginei que ela, que os alunos fossem tão rapidamente esgotar o que eu ofertei. Então, eu estou abrindo essa live, porque eu estou com muita mensagem aqui no meu direct, e está chegando muita mensagem na Central de Atendimento do JUS 21, sobre dois assuntos distintos. O primeiro é, eu prometi na live de ontem, que todo mundo que adquirisse o Projeto Delta 2023, dentro das primeiras 24 horas. Além do desconto de mais de R$ 1.100 que nós ofertamos, além da possibilidade de dividir em 12 vezes de R$ 199,95 o curso, além de receber um vadmeco de carreiras policiais gratuito em casa, além de receber gratuitamente todo o módulo de PDF, além de tudo isso, eu me comprometi para os 100 primeiros matriculados no nosso curso extensivo de delegado de polícia, eu me comprometi a dar uma pós-graduação Lato Senso gratuitamente. E por que é que eu fiz isso? Porque conforme eu expliquei na live de ontem, hoje, o diferencial, ou um dos grandes diferenciais entre o cara que fica em primeiro e o cara que fica fora das vagas de um concurso de delegado, às vezes, é a pontuação de títulos. Eu não vou aqui identificar, citar concursos, mas num concurso bem recente, eu não vou identificar para não identificar pessoas, mas num concurso bem recente, muita gente acompanhou isso aqui nas redes sociais, a diferença entre o cara que ficou em primeiro lugar no concurso na classificação e a primeira pessoa que ficou fora das vagas foi 0.5, a diferença de pontuação entre eles. E sabe qual a pontuação o título de pós dava nesse concurso? 0.5. Ou seja, se aquela pessoa que ficou fora tivesse a pós-graduação, tinha ficado dentro das vagas. Então, como hoje, ter pelo menos uma pós, o ideal é que você tenha dois títulos de pós para poder completar no mínimo um ponto, certo? A mais na sua prova. Mas, pelo menos uma pós-graduação é praticamente pré-condição para quem quer ser delegado de polícia. E aí, o que é que eu fiz? Diante desse cenário, eu me comprometi ontem a dar uma pós-graduação em direito penal contemporâneo aqui do Jus 21, pós-graduação lá de 100, certificação pelo MEC, tudo bonitinho, para as 100 primeiras pessoas que se matriculassem no curso extensivo de delegado de polícia. Além de todas aquelas vantagens, eu me comprometi a dar pós. Mas eu fui muito claro, eu fui muito específico. Eu disse, olha, eu tenho 100 vagas. Eu tenho 100 vagas. Eu não posso dar pós sem ter vaga. Só que, ontem à noite, o fluxo de pessoas foi muito grande, graças a Deus, no nosso site. E quando foi hoje pela manhã, aqueles 100 primeiros já tinham se matriculado. Eu já tenho hoje mais de 100 pessoas matriculadas no nosso curso extensivo e, consequentemente, eu não tenho mais vaga. Eu não tinha mais vaga para dar de pós-graduação. E aí, a minha equipe começou a ligar e dizer, olha, não tem mais vaga de pós-graduação. E aí, o pessoal começou a dizer, mas, Giovanni, você tinha prometido durante as 24 horas? Eu disse, era durante as 24 horas ou até terminar em 100 vagas. E aí, a galera ficou assim e eu disse, peraí, me dá um tempo. Me dá amanhã de hoje que eu vou tentar solucionar o problema de vocês. Então, vamos lá. Recado para quem tentou comprar o curso hoje para ter a pós-graduação de graça e não conseguiu, tá bom? Como eu disse, algumas pessoas no direct, eu até mandei um áudio aqui para o pessoal do atendimento. Eu disse que ia tentar achar uma solução, eu consegui. Agora, preste bem atenção no que eu vou falar. Do mesmo jeito que eu joguei bem aberto ontem, eu estou jogando bem aberto hoje. Hoje, eu falei com a nossa certificadora, certo? Eu consegui mais 100 vagas de pós-graduação. Você que já comprou, você que foi um dos 100 primeiros, a sua está garantida. Você está no lote e no primeiro lote, está garantido. O pessoal que tentou comprar para ganhar a pós-graduação e não conseguiu, eu disse, me espere, eu vou tentar dar uma solução. Eu consegui achar a solução. Qual foi a solução? Eu consegui mais 100 vagas da pós-graduação de direito penal contemporâneo, que conforme eu expliquei na live de ontem, é a pós mais próxima do que você precisa para ampliar os seus estudos dentro da metodologia que nós desenvolvemos para o projeto Delta. Então, pessoal, como é que vai funcionar? Todas as pessoas que assistiram a live já estão sabendo do que é o projeto Delta, mas só para revisar aqui para quem não assistiu a live. quem se matricular hoje no nosso curso Projeto Delta 2023 aqui no JUS21.com.br. Pronto, JUS21.com.br. Está aqui afixado. Fixar comentário. Pronto. Quem adquirir o nosso curso, o José Fernandes está perguntando, como sabendo que estamos nos 100 primeiros? Se você conseguiu efetuar a matrícula, você está. Quem não estava dentro dos 100 primeiros, o sistema bloqueou a matrícula, não deixou comprar o Projeto Delta. Voltou a vender agora no site porque eu consegui mais 100 vagas. Então, José Fernandes, se você conseguiu se matricular, você está dentro dos 100 primeiros, beleza? Então, quem acessar o site do JUS21 para adquirir o nosso curso extensivo para delegado de Polícia Civil do ano 2023 vai receber o nosso método de 30 semanas, o acompanhamento ao longo das 30 semanas, o acesso a todas as aulas da parte objetiva, todo o acesso à parte discursiva, vai receber em casa gratuitamente em qualquer lugar do país, no endereço que você cadastrar no ato da sua matrícula, vai receber em casa o vadimeco para estudo de lei seca. Não é um caderno de lei seca, é um vadimeco de carreiras policiais, um vadimeco feito por mim, de minha autoria. Para quem não sabe, eu sou um dos mais antigos autores de vadimeco de direito penal do país. Eu tenho um vadimeco que está indo para a 24ª edição e eu passei os últimos seis meses montando um para a polícia. Então, vai receber gratuitamente o vadimeco das carreiras policiais em casa, vai ter direito a todos os materiais adicionais de PDF gratuitamente, inclusive as questões comentadas para estudar, vai receber também o acesso à plataforma de simulados, vai receber o acesso também à plataforma de simulados discursivas, que são as peças e as questões, com correção individualizada do simulado, todo o pacote completo do Projeto Delta, que eu ofertei ontem, eu reativei no site do Jus21 com o mesmo desconto. Eu não mexi no desconto. Eu vou até pegar aqui no site, que já está de volta à venda o Projeto Delta, para dar o valor certinho. Então, o custo é R$3.420,00, eu dei quase R$1.100,00 de desconto, fica por R$2.000,00 e poucos reais, dividido em 12 vezes de R$199,50,00. Então, quase R$1.100,00 de desconto, todo o pacote, no pacote completo, e a partir de agora, quem comprar, os próximos R$100,00, eu estou especificando que nem eu fiz ontem de noite, os próximos R$100,00, vão receber gratuitamente a pós-graduação de Direito Penal Contemporâneo. Só após é quase R$2.000,00. É como se você estivesse comprando R$2.000,00 por um, porque o Projeto Delta é R$2.300,00, você está dividindo em 12 vezes de R$199,50,00, e para os próximos R$100,00 que adquirirem, vão receber gratuitamente a pós-graduação. Pós-graduação em Direito Penal Contemporâneo, uma pós-graduação lá do censo, o título vai contar para a sua prova, e ela tem quatro meses de duração. Em quatro meses você assiste às aulas, e aí faz a sua prova, o TCC é facultativo, você faz se você quiser, você faz a sua prova, e recebe o seu certificado. Por que eu estou dando uma pós de quatro meses? Porque dá tempo você começar a pós agora, é gratuito, você começa no mês de dezembro, e o primeiro grande concurso que eu acho que nós vamos ter ano que vem, é o concurso da Polícia Civil do Pernambuco. Então eu quero que quando chegar na época da provas e títulos da PCA do Pernambuco, você já tem o seu título em mão da pós-graduação. Então eu tenho que lidar com uma pós-graduação que dê tempo para você fazer. Eu quero que você comece as aulas da pós-graduação agora em dezembro, para que você termine essas aulas em março. A prova da Polícia Civil do Pernambuco deve ser ali por volta de abril, e eu quero que em abril você já esteja com o seu certificado da pós-graduação, para que você, obviamente, em paralelo à pós, você esteja cumprindo todo o cronograma do Projeto Delta 2023. Então eu consegui mais 100 vagas, essas 100 vagas de pós-graduação serão dadas aos 100 próximos alunos que se matricularem no Projeto Delta 2023. Você quer fazer concurso para delegado de polícia no ano que vem, você quer se tornar delegado de polícia no ano que vem, a tua oportunidade é agora. Agora, eu fiz um pacote completo de um método que eu passei muito tempo da minha vida querendo implementar. É um método que é muito caro para a empresa, eu só consigo fazer isso porque eu sou o dono da empresa. Com certeza, se eu fosse empregado, eu não conseguiria fazer. Por quê? Eu estou lhe dando um acompanhamento de quatro fases ao longo de 30 semanas de estudo. Eu estou lhe dando todos os materiais de PDF, que eles são vendidos à parte, eu estou lhe dando todos os materiais de PDF no pacote, mais o acesso à plataforma de simulados objetivos com correção automática, mais os cadernos de questões comentadas, mais os simulados discursivos com correção individualizada, mais toda a parte discursiva gratuitamente, e além de tudo isso, os próximos 100 terão direito a uma pós-graduação gratuita. E não é MBA não, é pós. Pós-graduação Lato Senso, para que o seu certificado de pós-graduação conte como pontuação no seu próximo concurso. Se você começar as aulas da sua pós agora em dezembro, em março você conclui. Eu quero ver se até abril, não está estourando o maio, se sua documentação estiver toda certinha, óbvio, você receba o seu título de pós-graduação. Eu digo a documentação está toda certinha, porque, por exemplo, o pessoal que se matriculou, já teve gente que começou a mandar a documentação, porque a coordenação liga de um por um, e aí o cara não tinha prestado serviço militar. Eu disse, olha, corre atrás, resolve o seu serviço militar, senão estou certificado, não sai, é uma pré-condição normativa, não é minha. Mas quem está com a documentação toda certinha, no máximo 60 dias depois de terminar as aulas da pós-graduação e fazer a prova, a gente consegue entregar o seu certificado. E eu quero que no próximo grande concurso, você já esteja com certificado dessa pós-graduação. Giovanni, eu vou tentar comprar de noite, e se o sistema estiver bloqueado, é porque as 100 vagas já foram completas. Foi o que aconteceu ontem. Eu fiz a live ontem, 8 horas da noite, o pessoal começou a comprar, quando foi mais ou menos 9 e meia da manhã, começou a chegar as reclamações. Olha, Giovanni, eu não estou conseguindo comprar, tiraram o projeto Delta do site do Juiz 21, é porque chegou aí 100 e bloqueou. Então, a gente recolocou no site, tá bom? Eu pedi para a galera ter paciência, eu conversei, terminei a reunião agora com a nossa certificadora, consegui mais 100 vagas, então está reaberto. Se você for comprar lá na frente e estiver bloqueado, é porque as 100 vagas chegaram a se esgotar. A segunda coisa, é que tem muita gente mandando mensagem com dúvidas sobre o projeto Delta, principalmente sobre a metodologia do projeto Delta. Muita gente gostou daquela história de dividir por metas curtas, metas longas, intercaladas de revisão, mas ainda ficou com algumas dúvidas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar no meu Istores, o link da live de ontem, vocês vão aqui no Istores, vai estar o link da live de ontem, para você assistir. E hoje à noite, eu vou fazer uma nova live, só tirando dúvidas de vocês sobre o projeto Delta. Certo? Dúvidas sobre como estudar, para os concursos policiais, porque é que esse método que eu expliquei ontem, eu acho que vai fazer diferença, como é que você otimiza a questão do recebimento de seus materiais, a questão das revisões através das questões discursivas e objetivas. Então, se você tem alguma dúvida sobre o projeto Delta, hoje, às 20 horas, aqui no Instagram, não vou fazer pelo YouTube não, eu faço aqui, depois minha equipe joga lá no YouTube, para quem não viu aqui. Hoje, às 20 horas, você anota suas dúvidas, e aí eu vou tirar as dúvidas de vocês hoje à noite. Beleza? Mas, palavra do homem é a palavra do homem. Eu pedi para a galera hoje de manhã esperar, e estou aqui assumindo o compromisso, dando a cara a tapa, tá bom? Nós já botamos o projeto Delta de volta, e os próximos 100 terão o curso de pós-graduação gratuitamente, pós-graduação, Lato Senso, em Direito Penal Contemporâneo, para em 4 meses você ter o título. Na verdade, pessoal, só os acessórios que eu estou colocando no projeto Delta, gratuitamente, para quem comprar agora, que é o acesso às plataformas de simulados, materiais em PDF, só o VADMEC é R$200, fora o frete que eu estou pagando. Você nem vai pagar VADMEC, nem frete. Então, o acesso à plataforma de simulados é mais R$300, se todos os materiais de PDF que fossem para vender por fora, era quase R$1.000, quer dizer, a gente está pegando um pacote aí, que na soma, só o projeto Delta, suas aulas, é R$3.000 e poucos reais. Na soma, seria R$5.000, R$5.500, você pode comprar por R$2.000 e poucos reais, em R$12, de R$199,50, e ainda vai receber a pós-graduação gratuitamente. Mas chegou nos R$100, não tem mais o que fazer. Então, acesse o site do Jus21, jus21.com.br, e se você tiver qualquer dúvida sobre a nossa metodologia, sobre o nosso método, eu espero vocês hoje, às 20 horas, em uma live aqui no Instagram. Beleza, crianças? Valeu demais, um cheiro para quem foi de cheiro, e um abraço para quem foi de abraço. tchau. Tchau. Obrigado.